Alô, torcida Dricolor! Vamos para as últimas informações do nosso querido Fluminense, começando a nossa semana aqui do melhor jeito possível, né? Tem boa notícia aqui nesse vídeo, então já te adianto, fica com a gente até o final que você vai curtir, né? E, obviamente, é em relação a Fluminense e Boca Juniors na final da Libertadores, notícia importante. Também vamos comentar aqui sobre Paulo Henrique Ganso, que ontem sofreu ali algumas divais. Mas, Fernando Diniz falou um pouquinho sobre ele e eu quero falar também aqui e entender o que está acontecendo com o nosso querido Paulo Henrique Ganso. E, olha só, também vamos falar sobre Eduardo Barros, né? Auxiliar do Fernando Diniz, que fez uma postagem nas redes sociais que causou ali um burburinho. Então, a gente vai ver junto aqui e, obviamente, vamos falar sobre Fluminense sem Fernando Diniz, né? É verdade. Fluminense tem essa grande final, mas vai ficar um período aí sem Fernando Diniz por causa da data FIFA, não é mesmo? É, meu amigo, esse vídeo está lotado, então depois da vinheta a gente volta. Alô, torcida Tricolor! Estamos começando mais uma semana aqui, que coisa boa. E, olha, já te agradeço por ter clicado nesse vídeo. Ter você aqui com a gente, para mim, já é um grande presente, tá? Mas, bora lá, porque a gente tem que falar sobre o nosso querido Fluminense. Fluminense, olha, Paulo Henrique Ganso ontem sofreu, assim, parte da torcida que estava no Maracanã, vaiou o Paulo Henrique Ganso, né? E eu vou te falar um negócio, sendo bem sincero para você. Eu acho que o próprio esquema tático também não favoreceu o Paulo Henrique Ganso. Só que o Diniz falou sobre o jogador e a sua volta. Vamos dar uma olhada aqui, se ele explicou o que está acontecendo com o Ganso. Galera, olha só, preste atenção. O melhor momento dele é um jogador, que eu sempre falo, que tem genialidade. Um jogador extremamente técnico, ele decidiu muitas coisas desde quando eu cheguei aqui. E a gente tem total confiança no Ganso, e ele vai agora com esse tempo que ele tem. Não é fácil, vou sair antes que ele saiu, o tempo que ele ficou parado. E voltar e, com poucas partidas, retornar o melhor ritmo. A gente espera que ele vai ganhando esse ritmo aos poucos. E a torcida do Fluminense gosta muito do Ganso e a questão de tempo para ele conseguir voltar da melhor forma. Então, assim, galera, o que o Diniz quis dizer é que muita gente acha que o Ganso hoje está realmente com uma rotação baixa. A gente usa esse termo de rotação sobre intensidade dos jogadores. E muita gente acredita que o Paulo Henrique Ganso está com essa rotação baixa. O que o Diniz traz para a gente é o seguinte, o que está acontecendo com o Ganso é que ele está sem ritmo de jogo. O jogador ficou um bom tempo parado com o problema no joelho. Graças a Deus não foi nada sério. Mas ele deixou de jogar vários jogos. Então, assim, Ganso não está nos seus melhores dias, tanto fisicamente quanto também em relação a ritmo de jogo. Por isso que o Diniz está forçando o Ganso a dar minutos para ele, para que ele se recupere, para que o Ganso seja o Ganso que, poxa, encantou, gente. Eu vejo a galera falando do Ganso e, obviamente, eu respeito todas as opiniões. Eu até concordo que hoje o Ganso não pode ser titular porque ele não está conseguindo atuar pelo fato da falta de ritmo. Mas, olha, se a gente lembrar o que o Ganso fez ainda esse ano, gente, vamos falar de River Plate e Fluminense no Maracanã. Goleada do Fluminense. E o grande lance do jogo foi um passe gênio do Paulo Henrique Ganso para o Samuel Xavier. Esperou o momento certo da passagem de Samuel Xavier e enfiou uma bola onde ninguém conseguiria. E ele achou o Samuel Xavier dentro da área e ali, meu amigo, o Fluminense jogou demais e conseguiu aplicar uma goleada na fase de grupos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O Ganso, ele é técnico extremamente talentoso e muito importante, né? Não é porque ele vem vivendo um momento ruim, o ritmo dele não está dos melhores porque ele ficou um tempo parado, que a gente vai descartar o Ganso. Não, gente. O Ganso vai nos ajudar muito ainda como já nos ajudou. Mas não é só o Ganso que está vivendo momentos difíceis. Você tem um Keno que não está jogando muito bem. Você tem o próprio John Ares, que para mim, eu sempre falo todo ano, é o melhor jogador do Fluminense de John Ares. John Ares não vem jogando bem, gente. John Ares não vem atuando bem. Mas parece que é pecado falar isso. E eu não estou aqui falando que tem que tirar o John Ares. Não, não é nada disso. Eu quero dizer o seguinte. Jogadores têm suas fases, né? O futebol, ele é feito de momento. Às vezes, o jogador está aqui embaixo, jogando mal, daqui a pouco ele está decidindo os jogos. Então, assim, eu entendo que não é um trabalho fácil do Fernando Diniz ver quem ele vai escalar, quem ele vai deixar no banco e qual estratégia ele vai tomar. Agora, jogar no 4-2-4 com Paulo Henrique Ganso, Marcelo, Felipe Melo, não dá, né? Se você quer jogar desse jeito, você tem que ter um pouco mais de juventude, um pouco mais de gás, um pouco mais de velocidade, um pouco mais de intensidade também, tá? Mas é isso aí, explicação sobre o Ganso. Em relação às vaias do Ganso, foi parte da torcida no Maracanã que vaiou, mas outra parte também aplaudiu o Paulo Henrique Ganso, tá bom, gente? Então, isso não preocupa, não. Muitos torcedores não gostaram da vaia, eu sou a favor, eu não pauto a torcida do Fluminense, né? Se a torcida achou que era para vaiar, vaiou, né? Mas eu acredito e fico com aquilo que eu vi no fim do jogo, né? Uma torcida que abraçou o time, aplaudiu e cantou. Vamos ganhar libertadores, né? Vamos sim. Então, vamos ter cuidado porque o Paulo Henrique Ganso, eu acredito que ele vai nos ajudar muito ainda. E sabe o que vai nos ajudar mais ainda? É você se inscrevendo aqui no canal Hora do Flu, botãozinho vermelho logo abaixo do vídeo. Aproveita e ative o sininho do Tricolor também para todas as notificações e assim você não perde nada, nenhuma novidade. Nós estamos aqui em cima de todas as notícias e tentando apurar coisas aqui por fora também para atualizar vocês, tá? Então é isso e peço gentilmente, faça como o mil tricolores que sempre clicam no like aí. Por favor, clica nesse like, ajuda a gente. Não esquece não, já clica nesse like agora para você não esquecer. Sim, isso nos ajuda demais. É um conteúdo que nós estamos fazendo aqui de forma gratuita, você não paga nada. É o esforço que a gente faz. E eu peço gentilmente, não custa nada, é bem rapidinho. Clica nesse gostei aí, ajuda o seu amigo aqui. Vamos embora. Boatos que quem não clica no gostei, o Fluminense não ganha na Libertadores. Quando vem com essa, não clica nesse like aí, você vai arriscar? Você vai arriscar? Perder a Libertadores? Não, então clica nesse like aí, beleza? O que a gente vai fazer e trazer agora é o seguinte. Eduardo Barros, tá? Eduardo Barros fez uma postagem no Instagram. Vou trazer essa postagem para você, está aí na tela. Ele pega o print do Fluminense, na derrota do Fluminense, ele escreve. Resultado justo, trabalhar, corrigir os erros e seguir em frente sempre. Não foi só o Eduardo Barros que achou o resultado justo. O Fernandes Nis também achou, acreditou que o Botafogo superou o Fluminense e por isso mereceu vencer. Eu acho que se o Fluminense tivesse, a gente sempre fica, sim, 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 mas talvez, quem sabe, aí se o Fluminense um pouco melhor escalado, a gente poderia ter feito, não ganhar, talvez, talvez, perder, mas um jogo um pouco mais igual, né? É claro que o próprio Diniz também justificou na derrota, não justificou a derrota, mas explicou o seguinte, que no momento do primeiro tempo na parada técnica, onde ele chama a atenção do time, falando que tem que correr, que tem que correr, tem que se dedicar, é porque o Fluminense estava desgastado, tanto mentalmente quanto fisicamente do jogo contra o Internacional. Então é isso, cara. Aí eu vou falar, não, Thiago, mas isso é desculpa. Mas vamos ser sinceros, se for desculpa, essa desculpa cola, porque realmente foi desgastante demais aquele jogo contra o Internacional. Meu amigo, foi desgastante para mim e para você. Eu emocionalmente, aquele dia eu fiquei quebrado. Imagino os jogadores, né? Então assim, eu entendo tudo isso, mas a grande questão, voltando aqui em Eduardo Barros, é que a galera criticou o que ele falou. E, gente, vou ser bem sincero, eu não achei nada demais, né? Não é demais. Ele achou o resultado justo? Beleza, foi justo. O Botafogo correu mais do que o Fluminense? Correu, né? Mas eu gosto do que ele fala, bora trabalhar, corrigir os erros e seguir em frente sempre. Então, é o que eu digo. Ontem eu fiz o vídeo dizendo que existe males que vêm para bem. E eu quero ver, e eu quero que esse mal, essa derrota contra o Botafogo, seja para nos fortalecer, pensando no Boca Juniors, né? Fazendo o Diniz repensar algumas formações, algumas escalações, né? Treinar coisas diferentes também, quem sabe? Então sim, eu acho que a gente tem que trabalhar, corrigir e seguir em frente, com certeza, tá? Um abraço aqui para o Eduardo Barros, beleza? E falando um pouquinho sobre Fernando Diniz, ele se apresentou na seleção já, rapaz. Olha só. Fernando Diniz se apresenta... Opa, desculpa aqui já é. Fernando Diniz se apresenta na seleção em Cuiabá, lamenta cortes e explica substitutos, né? Técnico perdeu quatro jogadores. Então assim, aqui já é o Diniz técnico da seleção brasileira, tá bom? Então tem até uma foto aqui, ó. Ele já se apresentou em Cuiabá para focar agora na seleção. Então o Fluminense vai ficar esse tempo aí sem o nosso querido Fernando Diniz, que já se apresentou na seleção. A gente tem aqui o próximo jogo do Fluminense, como você pode ver, é contra o Corinthians no dia 18. Então daqui é o quê? Dez dias, né? Não menos. Menos. É, hoje já é dia nove, né? Então assim, em nove dias aí a gente tem o próximo jogo. Lembrando que nesse período de data FIFA a gente não tem o Diniz, mas já está definido e isso não mudou. Marcão, tá pessoal? Vai comandar os treinos do Fluminense durante a data FIFA. Belezinha? A gente tem Marcão aqui comandando os treinos. Quero saber sua opinião sobre isso, o que você acha. Se você acha que o Fluminense perdeu muito ou não. Seria melhor ter o Fernando Diniz aqui. Eu acho que seria melhor ter o Fernando Diniz aqui, né? Obviamente. Mas já que as escolhas já foram feitas, o que serve e o que fica pra gente é torcer pra que dê certo. Então boa sorte pro Marcão, que ele mande muito bem. Lembrando que o Marcão vai comandar os treinos que já foram planilhados e esses treinos são mandados pro Marcão. E o Marcão executa aquilo que é mandado pra ele, tá? Então querendo ou não, é como se o Diniz estivesse treinando o time do Fluminense, beleza? E voltando aqui, a gente vai falar agora sobre a excelente notícia que saiu ontem à noite. Uma ótima notícia mesmo. Dá uma olhada. Final da Libertadores? Que coisa linda. A torcida do Fluminense ficará no setor sul, gente. É isso. O Fluminense conseguiu, né? Clube recebeu o ofício da Comebol, confirmando o lado da torcida. Então assim, é a final, né? É a final, campo neutro, né? Mas pra nós estamos em casa, porque o Fluminense também vai ficar na sua área, né? De tradição ali, no setor sul. Então, alô torcida Tricolor, alô galera da sul. Vamos lá, estamos na sul. E claro, nós teremos aí 20 mil ingressos, tá? A partir do Fluminense ficará no setor sul, os torcedores do Boca ficarão no setor norte, tá bom? E as torcidas terão direito a 20 mil ingressos. Além da definição do lado Tricolor, Comebol também informou que o Clube Fernandiniz e o Banco do Fluminense ficarão ao lado direito das cabines, local onde normalmente já se posicionam. Comebol e os clubes ainda não anunciaram as vendas de ingressos destinadas especialmente aos torcedores. O Banco do Fluminense aguarda a reunião da Comebol para tratar aí os assuntos. Então, esses 20 mil ingressos ainda não estão à venda, tá? Vai abrir aí, que são ingressos exclusivos para os torcedores de cada time. 20 mil para a Boca Juniors e 20 mil para o Fluminense. Tá? Então, notícia boa. Fluminense garantido no seu lugar. E, óbvio, para quem gosta de superstição, a gente nasceu, Fluminense é mais forte e tal. Já estamos acostumados. E que isso seja mais um motivo que nos ajude a conquistar a Taça da Libertadores da América, não é mesmo? Ai, meu Deus. Obrigado pela presença de todos vocês. Desejo para todos uma excelente semana, beleza? E, olha, obrigado por você que chegou até aqui no fim do vídeo. Como eu sempre digo, você é importante para o canal Hora do Flu. E, ó, chegou até aqui, confere se você já deixou seu like, meu amigo. Porque não esquece, não, porque o like nos ajuda muito aqui a continuar trabalhando e falando do nosso Fluminense. Se inscreva no canal. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem todos bem e tchau. E saudações, tricolores. Venceremos a Libertadores. Ih, ficou bom. Vou terminar os vídeos assim até a sua final aí. Valeu.